Olá pessoal, tudo bem? Vamos almoçar? Temos aqui arroz, batata frita, ovo frito, uma salada de pepino com tomate e um franguinho frito de ontem, que sobrou. Estão servidos e um copo de refri. 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 Tchau. 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 Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueçam do joinha, se inscrevam quem ainda não for inscrito e até a próxima. Tchau, tchau.